Senhor, Tu estás comigo Não temerei o mal que a mim vier Tu dissestes que onde eu estivesse Tu estarias comigo também Confiando na Tua promessa Seguirei, meu Jesus Seguirei Se não vale a sombra da morte Venha eu algum dia andar Só te peço que dê-me Tua mão Para eu conseguir caminhar E lá mesmo no meio do vale Possa eu, meu Senhor, te louvar E quando o fim dá Essa vida Já bem longe da tribulação Poderei então ver Face a face O autor da minha salvação E com Ele no gozo eterno Estarei para sempre em Sia O autor da minha salvação O autor da minha salvação E com Ele no gozo